E aí, semideuses? Eu sou o Luiz Filho de Zeus. Esses últimos dias foram muito agitados para o nosso semideuses e tivemos mais informações sobre a nossa série do Disney Plus. Em especial, foi revelado pelo próprio Rick Riordan que eles começaram a seleção do cast para Percy Jackson. E principalmente, na verdade, o papel inicial do Percy Jackson. E a gente vai falar mais sobre todas as notícias que foram liberadas pelo próprio Rick Riordan. Então, vamos lá! Primeiro ponto, que o papel que eles estão procurando do cast inicialmente é o papel para o Percy Jackson, o papel principal. Entre os requisitos para que a pessoa possa interpretar o papel do Percy, o ator deve aparentar ter 12 anos. Isso, ou seja, ele não precisa exclusivamente ter 12 anos, mas ele tem que conseguir passar a imagem de ter 12 anos. Isso quer dizer que a gente pode, talvez, ter alguém ali de 13, talvez um pouquinho 11, atores em torno dessa idade que eles aparentam fisicamente ter 12 anos de idade. E é muito interessante a gente colocar também que por ser uma seleção de casting da Disney, eles não impuseram requisitos de PCD, origem, etnia, raça, cor, identidade de gênero. Não existe nenhum desse tipo de requisito. Sendo assim, qualquer jovem que consiga interpretar um adolescente de 12 anos de idade pode estar fazendo o teste para o papel de Percy Jackson. No universo de Percy Jackson tem muito sobre isso, tem muito sobre representatividade, então é muito interessante a gente saber que não tem essa limitação para a seleção do casting para o papel de Percy Jackson. Em forma resumida, o que está dito na descrição do caso Percy Jackson nas audições é E esse é o Percy que a gente conhece. Isso quer dizer que eles vão respeitar bem a fidelidade com os livros na série. E eu estou muito animado com isso, porque com todo esse envolvimento do Rick, com essas informações que a gente anda vendo sendo lançado, a gente consegue ver que, sim, a gente vai ter algo bem próximo, bem fiel, que é o que a série merece. Como a equipe começou com o papel principal do Percy Jackson, nós temos que logo em seguida serão os outros dois papéis importantes para a série. A da Annabeth Chase e do Groovy Underwood. Só que esses papéis serão seguidos, mas eles ficam um pouco para depois, assim que a gente tiver a seleção do Percy Jackson. E um ponto interessante que a gente vê, se a gente analisar um pouquinho os outros itens do Rick, é que ele fala que, possivelmente, até o ator que for ser escolhido para ser o Percy Jackson, ele que vai acabar liberando algumas informações. Isso vai ser bem legal de a gente acompanhar, porque assim que a gente escolher, logicamente, a gente vai seguir eles em todas as redes sociais. O link oficial para as adições vai estar aqui embaixo, na descrição, e é lá que vai estar descrito os requisitos, os contatos com a produtora e todos os pormenores. Bem, além dessas informações sobre o casting, sobre a da série do Percy Jackson, o Rick também divulgou algumas informações sobre a direção, principalmente que ele está procurando diretores para os episódios. E uma informação importante é que ele já tem o showrunner. Ele é aquele que vai estar lidando com a coesão e a coerência entre os episódios da série, ele que vai estar lidando com a harmonia toda ali dela. Junto também, ele já tem o diretor de elenco, tanto que é esse diretor de elenco que já está trabalhando com a seleção do Percy Jackson. Então, a gente vai lembrar, o Rick Riordan vai estar acompanhando, mas, normalmente, quem faz a escolha é o diretor de elenco. Mas esses nomes ainda nós não temos divulgado. E temos também que eles já encontraram alguns roteiristas para os outros episódios, lembrando que todos eles serão supervisionados pelo Rick Riordan, que também fez o roteiro do episódio Piloto. Ainda falando do episódio Piloto, nós temos os produtores desse episódio, Jonathan Steinberg e Dan Schatz, que serão ali co-produtores do episódio Piloto. Vale lembrar que, mesmo eles sendo os produtores, todo o processo ainda será supervisionado pelo Rick Riordan. Bem, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, nós temos que o Jonathan trabalhou na série Black Sales e Sea. Porém, esses dois nomes não foram confirmados pelo Rick Riordan, e sim por um site, Discourse Filme. Ele que liberou esses dois nomes para a gente aí, mas, como a gente falou, foi pelo site, não foi diretamente o Rick Riordan. Também temos que já começaram as discussões de orçamento da série, que será baseado mais ou menos na qualidade no orçamento de WandaVision e do Mandalorian. Também temos a informação que já existe um esboço para cada... Meu Deus, que difícil. Também temos a informação que existe já um esboço para cada um dos episódios que será lançado, ou seja, o livro, a primeira temporada que será baseada no livro Ladão de Raios, nosso ano 1, já foi dividido em que em cada episódio irá abordar. Lembrando que tudo isso é um esboço, ou seja, ainda pode ocorrer mudanças, mas já foi mais ou menos dividido, já tem um processo de como será o andamento dessa série. E, logicamente, a gente acredita que ele já tem a quantidade e número de episódios com isso, embora não seja nada divulgado oficialmente, mas a gente acredita que tenha. Ou seja, nesse nosso um ano de pré-produção da série do Patrick Jackson no Disney+, que finalmente vai sair, a gente já teve bastante coisa, já andou, o processo está saindo, o Rick Jordan está sempre bem otimista em relação do que vai sair, sobre o processo, sobre como vai ser o estado final, embora ainda seja longe disso, o Rick Jordan está sempre bem otimista nas redes sociais, mas está acontecendo, a gente consegue ver as coisas que estão saindo do papel, agora já começando a escolha do casting, está saindo, está vindo. Então, semideuses, contem aqui embaixo o que vocês esperam, o que vocês acham, vocês estão animados, vocês não estão animados, comenta aqui, fala com a gente, para a gente quer saber a opinião de vocês. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que a notícia sai imediatamente lá, e depois a gente compila aqui no YouTube. Então, eu espero que vocês estejam animados, porque eu estou muito animado, e até a próxima. Até mais semideuses!